Neste vídeo, você vai conhecer os benefícios da bebida preferida dos jogadores de futebol, como Messi e seus colegas argentinos. Vamos mostrar como preparar a bebida de forma tradicional e em diferentes receitas, como com leite e com suco de frutas. Além disso, vamos explicar os seus benefícios, como o aumento da imunidade, a redução do risco de doenças cardíacas, a melhora do desempenho atlético e muito mais. Assista agora e descubra a escolha perfeita para quem busca uma bebida saudável e energizante. Messi e outros jogadores de futebol substituíram o café por esta bebida. A bebida não é nova, nem seus benefícios, mas você sabe qual estamos falando? A erva mate. A equipe de futebol da Argentina se envolveu em uma polêmica durante a Copa do Mundo no Catar. Uma foto que viralizou nas redes sociais mostrou uma mala cheia de pacotes de erva mate. Muitos se perguntaram por que os argentinos fizeram essa escolha. Você já ouviu falar nos benefícios desta erva? De acordo com um estudo da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, a erva mate contém muitos antioxidantes. Pode proporcionar vários benefícios à saúde, como melhora no desempenho atlético e um menor risco de doenças cardíacas, que muitas vezes afetam jogadores de futebol. Além disso, ela melhora o sistema imunológico, regula os níveis de colesterol, protege contra infeções, ajuda na perda de peso, na redução de gordura abdominal, auxilia no combate às células cancerígenas, reduz os níveis de açúcar no sangue e estimula a função do sistema digestivo. A erva pode ser preparada e bebida fria ou quente, ou combinada com sucos naturais e até leite, e tem um sabor semelhante ao chá verde. Agora, para mostrar a versatilidade da erva mate, vamos indicar três receitas deliciosas e fáceis de preparar, o chá mate tradicional, chá mate com leite e chá mate com suco de frutas. Anote os ingredientes e o modo de preparo e experimente essa bebida cheia de benefícios para a saúde. 1 – Chá mate tradicional. Uma colher de sopa de erva mate. Água quente, não fervente. Adoçante a gosto, opcional. Modo de preparo. Coloque a erva mate em uma quia ou xícara e adicione água quente. Espere alguns minutos e coa a mistura. Se desejar, adicione adoçante a gosto. 2 – Chá mate com leite. Uma colher de sopa de erva mate. Leite. 200 ml de leite. Adoçante a gosto, opcional. Modo de preparo. Em uma panela, aqueça o leite até que comece a ferver. Adicione a erva mate e misture bem. Desligue o fogo e deixe a mistura descansar por alguns minutos. Coa a mistura e adicione adoçante a gosto. 3 – Chá mate com suco de frutas. Uma colher de sopa de erva mate. 200 ml de suco de frutas de sua preferência. Adoçante a gosto, opcional. Modo de preparo. Prepare o suco de frutas de sua preferência e reserve. Em outra panela, adicione a erva mate e água quente. Deixe a mistura descansar por alguns minutos e coa. Misture o chá com o suco de frutas e adicione adoçante a gosto. Sirva gelado. Lembre-se de que as possibilidades são muitas, e você pode adaptar as receitas de acordo com o seu gosto pessoal. A erva mate é uma opção saudável e versátil para quem busca uma bebida energizante e cheia de benefícios para a saúde. Gostou de conhecer os benefícios do chá mate? Com tantas vantagens para a saúde e um sabor delicioso, não é de se surpreender que essa bebida esteja se tornando cada vez mais popular em todo o mundo. Então, que tal incluir o chá mate na sua rotina e desfrutar de todos esses benefícios? Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de mais dicas de saúde e bem-estar. E caso pretenda o copo de chá, deixo na descrição. Até ao próximo vídeo. E obrigado por estar aqui.